Monitorização da esterilização em autoclaves. Meu nome é Liliana Donatelli e sou consultora em biossegurança da Cristófoli. Como saber se a esterilização foi realmente efetiva? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a monitorização da esterilização. A esterilização é fundamental no controle de infecções nos serviços de saúde. E a monitorização da esterilização tem por objetivo controlar a sua eficácia e detectar possíveis falhas. Isso é fundamental porque a esterilização não é um processo visível. E ela é composta pela monitorização física, química e biológica. A monitorização física nada mais é do que você verificar os parâmetros da sua autoclave se eles estão de acordo com o manual de instruções do seu equipamento. Você deve verificar o painel da sua autoclave. E se o ciclo não se completar, você não deve utilizar os materiais processados. É importante que você anote os parâmetros a cada ciclo da sua autoclave e você deve registrá-los em uma pasta de controle para cada equipamento. A segunda etapa da monitorização é feita com indicadores químicos que estão divididos em classes, que possuem diferentes finalidades. Classe 1, classe 2, classe 4, classe 5 e classe 6. O indicador classe 1 você já conhece. É aquele que vem impresso nos tubulares, nos envelopes ou na fita zebrada. Muda de cor quando exposto à temperatura correta. Ele também é conhecido como indicador de processo. E é essa a sua finalidade, diferenciar os pacotes que passaram ou não pelo processo de esterilização. Ele muda de cor quando exposto à temperatura correta. Mas é preciso mais do que isso para termos esterilização. É indispensável a presença de vapor, exposição à temperatura correta, por um determinado tempo. Por isso, cuidado! É incorreto você dizer que o pacote está esterilizado. O que podemos afirmar é que o pacote passou pelo processo de esterilização. O indicador químico classe 2, ou boidique, é utilizado somente para autoclaves que contenham bomba de vácuo. Por isso, é incorreto você utilizá-los em autoclaves gravitacionais. Agora, temos indicadores mais precisos e exigentes. O indicador químico classe 4 é considerado um indicador multiparamétrico, porque ele considera os parâmetros essenciais na esterilização em autoclave. Tempo, temperatura e presença de vapor. O ideal seria termos indicador classe 4 dentro de cada pacote, ou pelo menos dentro dos pacotes destinados a procedimentos críticos. Temos aqui como exemplo o indicador químico classe 4, CIO 250, que muda da cor azul para preto. Você pode armazenar numa pasta ou na ficha do próprio paciente. O indicador classe 5, como o Stim Plus, é um indicador integrador. E essa é a sua grande diferença. Ele combina as informações de tempo, temperatura e presença de vapor, tendo como base o indicador biológico. Ele é recomendado para ser utilizado dentro dos pacotes de todas as cargas em hospitais e em pacotes desafio. Nós recomendamos a sua utilização em pelo menos o primeiro ciclo de cada dia. A leitura é fácil e inconfundível. Nessa área aqui, há uma cápsula que ela vai derretendo ao longo do ciclo. E quando entra a tinta nessa área azul de aceitação, o ciclo é considerado aprovado. Você pode colocar o indicador classe 5 dentro dos pacotes mais críticos, como por exemplo, aqueles destinados a exodontias, a implantes. E então você poderá colar o resultado na ficha do seu paciente e mostrar para ele valorizando o cuidado que você tem com a sua saúde. São indicadores versáteis que você pode utilizar em autoclaves gravitacionais ou em autoclaves a vácuo. Os indicadores classe 6 são também chamados de emuladores e são específicos para determinados ciclos. Portanto, você só deve utilizá-los para os ciclos que eles foram fabricados. Para realizar o registro da monitorização da esterilização da sua autoclave, você pode utilizar as sugestões que estão no blog Biossegurança. Aqui nós vamos exemplificar a monitorização química de uma semana. Você anota o número da sua autoclave, o período de registro, a data da realização do ciclo, o tipo de ciclo, se a sua autoclave tiver mais de um ciclo, a temperatura de operação que aparece no painel da sua autoclave, a pressão de operação, o início do ciclo, o horário final e o tempo total do ciclo. Essa informação é importante para você verificar dia a dia se existem diferenças importantes. Então, você registra o indicador químico da sua autoclave, anota o resultado e assina. Registre o indicador químico recuperado do pacote de pelo menos o primeiro ciclo de cada dia. Para fazer o registro, você pode utilizar uma fita dupla face ou mesmo uma cola. Se houver alguma falha no processo de esterilização, você também deve anotar esse resultado e especificar numa folha especialmente destinada para essa finalidade e quando o equipamento voltar da manutenção, você deve refazer todos os testes. Guarde a pasta de registros durante pelo menos cinco anos, anexando também todas as notas fiscais que foram para a manutenção do seu equipamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto